O que é o primeiro evento? O primeiro evento é o primeiro evento do partido, nem vai falar sobre o partido, mas vamos aqui e pretendemos iniciar uma série de discussões sobre o nosso país, para que a gente possa depois fazer isso também com a nossa cidade. E hoje a gente tem o prazer de trazer aqui para conversar com a gente o Roberto Mota, que é uma pessoa extremamente competente, empresário, consultor, formado em engenharia civil pela PUC, mestre em gestão empresarial pela Fundação Conselho de Vargas. Tem muito aqui a nos ensinar. Ele foi também diretor da Câmara de Comércio Brasil-Israel, já atuou como consultor, consultor de hardware de tecnologia no Banco Mundial, o Nostra. É palestrante, convidado da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, dá aula nos programas internacionais de MBA, da Universidade Georgetown e da Universidade Isaac, da Espanha. Então, uma pessoa bastante capacitada para a gente ouvir algumas coisas. Então, o que a gente propõe aqui é que a gente inicie um momento de reflexão e pensamento. O que a gente quer para frente? A gente vai iniciar com um pequeno vídeo e a gente dá sequência então. Olá. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, o Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum, seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir e escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, tão curta. E o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte. Quando se vê, já são seis horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica a tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado. De muitos que virão. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje. Porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso, são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas dentro dos limites, dentro das regras. Não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem, têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer. Porque o sol da tarde queima. A autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Na época do Natal do ano passado, eu fui ao mercado com a minha mulher e a minha filha. Aí, elas entraram, eu fiquei na porta e vi esse rapaz dormindo no banco. Eu olhei os pés sujos nele, o sol já estava batendo nele e ele continuava dormindo. Eu já comecei a imaginar que fosse um mendigo, um pedinte, quando o segurança da loja, do senhor de idade, veio falar comigo. Ele disse, está vendo esse rapaz aí? Ficou até duas horas da manhã guardando o carro na frente do mercado. Ficou tão cansado que dormiu no banco, segurando a bolsa com o dinheiro que ele ganhou. Estava tão cansado que não viu que passou um moleque correndo, pegou a bolsa e subiu o banco. O menino continuou dormindo. A minha mulher e a minha filha saíram do mercado, a gente foi embora. O rapaz continuou dormindo. Eu nunca soube o nome dele. Mas resolvi chamá-lo de Adriano. A história do Adriano é um símbolo do Brasil. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E eu começo sempre as minhas apresentações fazendo a mesma pergunta. Vocês acham que os filhos de vocês vão ter uma vida melhor que a vida de vocês? Essa não é uma apresentação do Partido Novo. Essa é uma apresentação do Roberto Moda. E aí, para começar, eu aviso que eu não sou de direito, não sou de esquerda. Eu não acredito em ideologia. Eu sou dos fundadores do Novo. A gente estava falando isso antes da palestra começar. Eu estava entre cinco malucos que em 2008 se reuniram para se perguntar o que a gente pode fazer pelo Brasil. Eu tive uma experiência na minha vida que foi muito importante, que foi ter morado nos Estados Unidos. Morei quatro anos lá. E as primeiras coisas que eu notei quando cheguei nos Estados Unidos foi que as casas não têm muro. Você tem o gramado, o seu gramado acaba, começa o gramado do vizinho. Ninguém se preocupa com segurança, como a gente se preocupa aqui. Está sempre segurando a bolsa, a mochila. A escola pública do bairro, onde eu morava, era melhor equipada do que a universidade onde eu estudei no Rio de Janeiro. Quando você entra numa loja nos Estados Unidos, o vendedor vem te cumprimentar. Boa tarde, que eu posso lhe ajudar. Eu entro numa loja aqui no Brasil e a balconista está lixando as uvas. Ela nem levanta o olho para mim. Eu descobri que a lei americana não garante 30 dias de férias. Geralmente as pessoas começam a trabalhar e tem 5 dias de férias por ano. E a cada ano trabalhado ganha mais um ano. Ninguém tem SPC do salário, ninguém tem FGTS, ninguém tem as proteções trabalhistas que nós temos. Mas olha só que interessante. Todos os jovens que tinham a idade que eu tinha quando fui para lá, 25 anos, já tinham casa própria e carro zero. As casas dos pobres americanos eram iguais às casas da classe média brasileira. 72% dos americanos que são considerados oficialmente pobres têm um automóvel. Eu comecei a pensar, por que o Brasil não pode ser assim? Aí eu voltei para o Brasil e comecei a olhar as coisas com olhos de estrangeiros. Comecei a me envolver em projetos de segurança comunitária, a trabalhar na associação de moradores. Comecei a perguntar por quê? Por exemplo, eu fui perguntar a presidente da Colub, a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, por que as lixeiras do Rio são tão ruins? Não cabe nada. Em qualquer dia de sol, dá 10 horas da manhã, as lixeiras já estão cheias. Por que a abertura é tão pequena, você não consegue colocar nem uma garrafa de água mineral sem sujar a mão? É lógico que ela ignorou a minha pergunta. Eu queria também saber por que toda vez que uma pessoa que trabalha na minha casa sai de férias, cinco órgãos do governo federal precisam ficar sabendo. E aí, eu comecei a entender o Brasil. E eu queria dividir com vocês algumas coisas que eu descobri. Eu descobri, por exemplo, que para entender o Brasil, todo cidadão precisa ler três documentos. A Constituição, o Código Tributário e o Código Penal. Essa é a época. Por exemplo, se vocês olharem o artigo 8º da Constituição, vocês vão descobrir que ele diz que é livre associação sindical. Você pode se associar a qualquer sindicato. Mas que só pode haver um sindicato de cada categoria e em cada região. Por exemplo, só pode haver um sindicato de petroleiros no município do Rio de Janeiro. Isso é um monopólio sindical. Se vocês olharem o artigo 16 do Código Tributário, vocês vão ver que está escrito lá que o governo não tem a obrigação de dar nada em troca dos impostos que vocês pagam. Está escrito na lei. Se vocês olharem o artigo 109 do Código Penal, vocês vão morrer de vergonha. Vocês vão descobrir que se vocês matarem alguém, basta sumir por 20 anos, fugir da justiça, o crime desaparece. Se você for menor, basta 10 anos. Lendo esses documentos, você começa a entender as armadilhas do pensamento brasileiro. A primeira delas é achar que o Estado tem que resolver tudo e tudo precisa de uma lei. Uma reação natural. Eu era assim também, até pouco tempo. Mas já existe uma lei contra o homicídio? Não existe? Morre muita gente assassinada no Brasil. Existe um estatuto do desarmamento, foi aprovado há pouco tempo. Os traficantes das favelas do Rio de Janeiro continuam com armamento pesado. A segunda armadilha é achar que tudo precisa ser regulado pelo Estado. Um procedimento de coleta em banco de sangue precisa ser regulado pelo Estado. Mas o tamanho das mesas de sinuca nos botecos de São Paulo não precisa de uma lei regulada. Mas existe. A terceira armadilha que a gente cai muito é achar que a democracia é um remédio milagroso. Então a universidade está ruim? Vamos votar para reitor. Só que democracia não significa progresso automático. Nem tudo a gente resolve através do voto. Quando a gente olha para a história do Brasil, nós descobrimos que nós fomos colônia durante 320 anos. Nós fomos o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Nós perdemos o século XIX. Em 1800, o PIB per capita do Brasil era igual ao PIB per capita dos Estados Unidos. Nós éramos tão ricos quanto os Estados Unidos. Em 1913, mais ou menos um século depois, o PIB americano já era sete vezes o PIB do Brasil. Isso aconteceu porque na época o Brasil não tinha o mercado de dinheiro. de catar-desenvolvido, então você não conseguia tomar dinheiro emprestado, você não conseguia importar a tecnologia. Por isso o Brasil perdeu a Revolução Industrial. Para explicar esse atraso que foi culpa nossa e de mais ninguém, nós criamos uma teoria chamada Teoria da Dependência. Ela diz que a culpa do nosso subdesenvolvimento não é nossa, é dos países ricos. Ela diz que para superar a pobreza, a gente precisa parar de fazer comércio com os países desenvolvidos. A gente precisa parar de importar e a gente precisa abandonar o capitalismo. A mensagem principal dessa teoria é que nós somos vítimas. Essa teoria ainda forma a base dos textos escolares, dos livros que os nossos filhos usam para estudar. Essa teoria ainda faz a cabeça dos nossos homens públicos. Isso explica por que no Brasil, criminoso é considerado vítima. Quem já foi assaltado aqui? Levanta o braço, por favor. No Brasil, a culpa do crime é da sociedade, não é do criminoso. Em média, um homicida hediondo é condenado a 12 anos de prisão e fica menos de 5 anos na cadeia. Eu vou pedir licença a vocês para falar sobre alguns crimes chocantes. Giovana, de 7 anos, foi morta com um tiro no coração no dia 20 de março, durante um assalto à lanchonete da sua mãe, em Jacareí. O assassino de Giovana tem 17 anos. É menor. Para entender o que isso significa, vamos lembrar de um outro caso terrível, o caso do menino João Hebe. O menino que foi arrastado pelo asfalto do Rio de Janeiro até morrer. Um dos autores desse crime era menor. Você sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou internado 3 anos e depois foi premiado com mudança para o exterior, para ele e para a sua família. Lucas Terra, 14 anos, foi torturado e violentado. Depois foi amarrado, colocado dentro de uma caixa e queimado vivo por um pastor, em março de 2001. Dez anos depois, o assassino recebeu o benefício do regime aberto. Regime aberto significa prisão domiciliar. Passou o bem. Alexandre Bueno, 51 anos, foi assassinado no domingo, dia 14 de fevereiro desse ano, quando defendia sua mulher e três filhos de assaltantes que invadiram sua casa. Ele foi morto com um tiro na cabeça na frente da família. Alexandre era irmão de Marcelo Bueno, médico e nosso companheiro do Novo, em São Paulo. O discurso dominante na vida sobre o crime é o discurso da esquerda, de que prender não adianta. Um dos argumentos é que custa muito caro vender criminosos. Vocês já devem ter ouvido isso. Para entender o absurdo desse argumento, vamos dar uma olhada nos números do Reino Unido. O custo total das prisões do Reino Unido é de 3 bilhões de livros. E vocês vão olhar e vão achar caro. 3 bilhões parece muito dinheiro. Até que você descobre que os custos totais do crime do Reino Unido são de 60 bilhões de livros. Ou seja, 20 vezes o custo das prisões. Só que esses custos, os 60 bilhões, são os custos invisíveis. Esses custos não estão na planilha de nenhum burocrata do governo. São os custos que todos nós sofremos no nosso dia a dia. Além da violência que a gente sofre, o custo de colocar câmera, de colocar larga, de colocar guarda de segurança, é o custo de viver com medo. Outro argumento diz que o Brasil prende demais. Um argumento muito comum. Tem muita gente presa no Brasil. Vamos olhar os números. O número de criminosos presos no Brasil é de 600 mil. É a quarta maior população carcerária do planeta. Parece muito. Até que a gente descobre que o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo. Então, é proporcional. Não tem nada de mais. E tem mais. Esse número de 600 mil inclui criminosos que estão em regime semiaberto, regime aberto, prisão auxiliar. Inclui gente que não está na prisão. Quando você divide 600 mil por 200 milhões de habitantes, a gente conclui que 0,3% da população está presa. 0,3%. É muito ou é pouco? Está respondido. Além dos 600 mil na prisão, existem 500 mil mandatos de prisão pendentes. Pessoas que a justiça já mandou que fossem presas e que ainda não foram. Com isso, a gente conclui que é óbvio que o Brasil não prende mais, prende menos. Mas não é só isso. Todo ano acontece no Brasil 60 mil homicídios. Desses 60 mil, menos de 5% resulta em condenação. Então, todo ano tem 57 mil assassinos andando pelas ruas. Todos os anos. Outras coisas que eu descobri sobre o Brasil. Nós somos especialistas em criar regras e em porlar as regras que a gente mesmo cria. Eu descobri que no Brasil tem muitos atores, cineastas e cantores famosos que não vivem do seu trabalho. Eles vivem de verbo do governo, da lei Rouanet. Eu descobri que a gente sofre a opressão dos grandes reguladores. Meu filho tomou um remédio controlado. Um dia o remédio sumiu da farmácia. Mas sumiu por quê? Gravidão visa. É um elevador de cadeirantes que não pode começar a funcionar até que venha um fiscal olhar. É um restaurante em Sorocaba que foi montado em 2.500 reais porque a etiqueta que tinha a data de validade do alimento estava virada para trás. A maioria da população não entende como funciona o nosso sistema eleitoral. A maior parte não sabe. Você vota um candidato e o seu voto é usado para eleger outro. Nosso país tem um absurdo que é um processo orçamentário. 90% das despesas do governo são obrigatórias. Então se algum de vocês se tornar o presidente do Brasil amanhã só 10% do orçamento federal está disponível. O resto do todo está comprometido. Transferências obrigatórias, subsídios. Eles no Brasil dizem que pobre não paga imposto. Alguém precisa dizer para eles que mais da metade do preço de uma cerveja é imposto. Quase a metade de uma televisão nova é imposto. Quase a metade do preço de uma casa popular é imposto. É por isso, pessoal, que um ovo de páscoa fabricado no Brasil custa aqui o equivalente a 8 dólares e é vendido nos Estados Unidos por 2 dólares. Não sei se vocês viram essa foto. Voltou muito pela internet um tempo atrás. Estudando no Brasil, eu descobri também que quase a metade dos eleitores brasileiros tem apenas o ensino fundamental e ganha menos de dois salários mínimos. Isso pode explicar a semelhança entre esses dois mapas. Do lado esquerdo, em vermelho, estão os Estados onde o governo ganhou nas últimas eleições presidenciais. Do lado direito, em vermelho, os Estados em que pelo menos 25% da população recebe Bolsa Família. Comparem os mapas. Em alguns Estados como o Maião, mais de 50% da população depende do Bolsa Família que é sobreviver. E aí eu fiquei tão confuso que eu resolvi estudar mais para entender o mundo. E eu queria falar sobre o que eu descobri sobre o mundo. Eu descobri que, nos últimos anos, a humanidade passou por várias revoluções. Uma delas foi a Revolução Industrial. Em menos de 100 anos, a Europa Ocidental passou do sistema feudal para o sistema capitalista. Essa mudança foi muito rápida, gerou tensões, gerou conflitos, que foram erroneamente interpretados pelo nosso grande amigo Karl Marx como sendo sinais das inevitáveis contradições do capitalismo. Marx fez uma profecia. Os capitalistas vão enriquecer, os operários vão ficar cada vez mais pobres e o capitalismo vai ruir. Só que não. Marx estava errado. E quem foi que demonstrou na prática o erro de Marx? Foi esse cara aqui. Frederick Taylor, engenheiro americano. Em 1881, Taylor descobriu que o trabalho, qualquer que ele seja, pode ser dividido em etapas e estudado para que ele seja feito melhor e mais rápido. É o estudo dos tempos e movimentos. Com isso, Taylor desencadeou uma nova revolução, que foi a Revolução da Produtividade. Isso significa uma coisa impressionante. Um trabalhador de hoje produz o equivalente ao que 50 trabalhadores produziam na época de tempo. Os trabalhadores de hoje produzem mais riqueza. E o que aconteceu com essa riqueza? Segundo Peter Drucker, metade desse ganho foi convertido em poder de compra dos trabalhadores. E o outro terço virou benefícios como férias de comeradas, serviços de saúde e educação. Taylor é o grande herói dos trabalhadores. Devia ter uma foto do Taylor na parede de todos os sindicatos. E aí vocês podem perguntar, mas e os países do terceiro mundo? Por que alguns países são pobres e outros países são pobres? A resposta, diz o famoso economista, são as instituições. Instituições são as regras do jogo na sociedade. São aquilo que faz a gente parar no senão vermelho, não jogar lixo na rua, não pedir e não pagar a propina. As instituições podem ser formadas, por exemplo, a Constituição, as leis, o código, ou podem ser informadas, os atos, os costumes, o jeitinho brasileiro é uma instituição. Se as instituições são ruins, o Estado é sempre dominado por um pequeno grupo que retira riquezas de todos nós para concentrar na mão de poucos. É o que o sociólogo alemão Robert Mischel chamou de lei de ferro da oligarquia. Não adianta fazer uma revolução, não adianta fazer uma mudança, porque você só troca uma tirania por outra tirania. Mas por que uma diferença tão grande que a gente vê entre a América Latina e a América do Norte? Porque nós herdamos instituições diferentes nos países que nos colonizaram. Na Inglaterra aconteceu uma revolução gloriosa. Foi uma revolução que limitou o poder do rei e criou incentivos para que as pessoas investissem, fizessem comércio, criassem coisas novas. Em comparação, o Império Espanhol tinha uma burocracia centralizadora que controlava o Império nos limpos detalhes através de leis e decretos, tudo para alimentar uma corte que vivia no Fausto, no Luxo. Instituições como as que existiam na Inglaterra são chamadas de inclusivas, porque elas incluem o número maior de pessoas no uso da riqueza. As instituições que exploram a maioria das pessoas são chamadas de administrativas. As instituições é que fazem a diferença entre a pobreza e a riqueza dos países. Vamos ver um exemplo perfeito. Coreia do Sul e Coreia do Norte. A mesma geografia, a mesma cultura, o mesmo povo, diferentes instituições. O resultado é que a uma é rica, você está vendo a Coreia do Sul iluminada, a outra vive na miséria absoluta. Mas não é só isso, a Coreia do Sul fica cada vez mais rica. Vocês podem ver nesse mapa, nesse gráfico, o progresso econômico da Coreia do Sul em vermelho e em azul o progresso do Brasil nas últimas décadas. E a cultura? Para entender o papel da cultura, nós vamos falar de um sociólogo a alguém chamado Gert Hofstad. O Hofstad chama a cultura de software mental. Ele diz que a cultura é um aplicativo que a gente instala na nossa cabeça nos primeiros dez anos de vida. Esse aplicativo contém os nossos valores passos. Ele diz o que é certo e o que é errado o que é limpo o que é sujo o que é moral e o que é imoral. O Hofstad fez uma pesquisa no mundo inteiro e ele identificou cinco características comuns de culturas. A mais importante dessas é o que o Hofstad chamou de distância de poder. A distância de poder mede até que ponto a cultura de uma nação acha normal que existam pessoas que podem tudo e pessoas que não podem nada. O Brasil tem uma das maiores distâncias de poder do planeta. É o dobro da distância de poder dos Estados Unidos. Nós estamos debatendo o problema errado. Não é desigualdade de renda que importa. Se você escuta o que dizem os intelectuais, os artistas, nove, entre cada dez políticos e de PDBs pergunta qual é o problema do Brasil com a desigualdade de renda. Não é. É a desigualdade de poder. O problema é quem segura o guarda-chuva. E o que acontece quando o país tem uma grande distância de poder, segundo esse sociólogo? Os líderes são autocásticos e paternalistas. Eles sabem o que é melhor para você. os escândalos entre os poderosos, os políticos poderosos se consideram existencialmente superiores. Eles têm direito a uma vida melhor do que a gente porque eles são melhores que nós. Os escândalos entre os poderosos são comuns, um atrás do outro, e eles vão serem cobertos. Os poderosos têm direito a todo tipo de privilégio. e o poder cria a sua própria justificativa. Eu tenho poder, eu faço o que eu quero, e vocês que não têm poder não podem fazer. e, por último, o maior exemplo de distância de poder no Brasil. Eu queria saber quem foi o cidadão que conseguiu trocar todas as tomadas do país. Nessa história da tomada, o que mais me impressiona é que isso foi aceito como uma coisa normal. eu não vi nenhuma matéria de jornal, de revista, eu não vi nenhuma manifestação. Foi uma época que eu estava fazendo a reforma da casa da minha mãe, eu fui comprar a tomada e o cara de sinal de tomada agora é essa. Como assim? Quem resolveu isso? Isso comprova como está entranhado na cultura brasileira. Uma coisa que o economista Tom Assou chama de a visão dos ungidos. Esse talvez seja o slide mais importante dessa palestra. A visão dos ungidos é a disposição de deixar que decisões importantes que afetam a vida de todos nós sejam tomadas por duas ou três pessoas num gabinete em Brasília, ignorando o que a gente pensa, o que a gente quer ou o que a gente precisa. Observe bem que embora essa visão dos ungidos seja predominante na esquerda, ela pode ser encontrada em todos os grupos políticos do Brasil. Por natureza, o político brasileiro acha que ele sabe muito mais do que você e que ele pode resolver a sua vida. Muito embora muitas vezes ele tenha muito menos informação, instrução ou caráter que você. Ele diz eu sou do governo ou então eu sou intelectual, eu sou um artista, eu sei mais do que você que eu vou trocar todas as tomadas no Brasil, eu vou patrocinar o trio elétrico da Cláudia Leite com o dinheiro da Lei Rouanet. Eu resolvi que o Brasil precisa de uma empresa de filmes estatal. Não, alguma ideia? Ancine, quem é os funcionários? Isso eu resolvo do que eu aprendi sobre o Brasil e o mundo. E agora eu queria falar com vocês sobre o que que a gente pode fazer a respeito disso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar de ter medo. Muita gente vem falar comigo depois da gente fala essa, diz, olha, eu gostei muito, apoio a mudança de vocês, apoio esse trabalho, mas eu não posso nem poder. Todo mundo pode se envolver. A segunda coisa é saber que as coisas estão mudando e essa mudança vem tanto de pessoas poderosas que parecem que pela primeira vez estão levantando a sua voz e dizendo que não pode fazer isso, como de pessoas comuns, igual vocês, totalmente anônimas, pelo Brasil inteiro, no Rio, em Salvador, Sorocaba, e agora vai ter a foto de Cabo Fio aqui. E na minha opinião o caminho é muito claro. A gente precisa mudar a cultura e as instituições do Brasil e esse é um trabalho de longo prazo. A primeira ideia que a gente precisa passar para o nosso companheiro de trabalho, para a nossa mulher, para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos professores é que a nossa vida só vai melhorar com o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico significa simplesmente criar, produzir, comercializar, produtos e serviços cada vez maior, cada vez melhores, por um número cada vez maior de pessoas. Não tem outro caminho. É preciso incentivar as pessoas que produzem e geram riquezas e empregos, mas não incentivar planos de aceleração de crescimento. O melhor incentivo que o governo pode dar é não atrapalhar. o Estado brasileiro, especialmente o PT, adora dar subsídios, incentivos fiscais para as grandes empresas. O PT é especialista nisso, como a gente está descobrindo. mas o nosso futuro está no apoio ao empreendedor. Aquele cara que pega o seu trabalho, pega o seu negócio, sai à rua todo dia sem garantia de nada, lutando pela sua sobrevivência. E aí vem o Estado. Nós precisamos deixar que as pessoas trabalhem em paz. A gente precisa de mais gente fabricando, vendendo, consertando, atendendo e menos gente taxando, fiscalizando, legislando e autenticando. Nós precisamos de um novo contrato com o Brasil. Entre outras coisas, reduzir uma máquina do Estado, reinventando a nossa educação, reduzindo o número de leis. Nós não precisamos de leis novas. Nós precisamos de menos leis. E acabando, volta o pecatório. Eu acho que seria uma importante mudança. A segunda ideia que eu queria trazer para vocês é que o Estado tem que cumprir muito bem com as suas obrigações fundamentais, que são segurança, saúde, educação, justiça e defesa. A gente precisa repetir isso até o Brasil inteiro, entendeu? Quando o Estado faz a coisa certa, o resultado vem. E o Estado brasileiro às vezes faz a coisa certa. Vocês conhecem essa lei aqui? essa é a lei da apelação premiada. Um único ato bem feito permitiu a gente viver os tempos que a gente está vivendo hoje. Mas é preciso lembrar que política não é feita só de racionalidade, como muito bem reproduz quando escolheu o vídeo que a gente viu no início da palestra hoje. política é feita de emoção. Não adianta a gente ficar explicando às pessoas como funciona a economia ou dando aula de liberalismo enquanto o outro lado está falando de dar de comer a quem tem fome. Adivinha qual lado vai ganhar esse debate? As pessoas não tomam decisões de forma racional. Tem vários estudos da lei ou ciência que já comprovaram que a nossa capacidade de raciocínio é limitada. todas as decisões que nós tomamos envolvem uma parte do nosso cérebro chamado sistema límpico. É uma parte muito primitiva que evoluiu com a gente há uns milhões de anos e a parte que faz com que a gente tenha uma reação imediata emocional porque isso é vital para a nossa sobrevivência. É tudo baseado na emoção e nossas emoções são altamente influenciáveis às vezes de formas muito sutiles. Por exemplo, já se comprovou em experiências de laboratório que se eu mostrar para vocês uma imagem de miséria a mentalidade política de vocês vai se desviar para a esquerda. Se eu mostrar para vocês uma imagem de violência a posição vai se deslocar para a direita. Até a cor da camisa que eu estou usando influencia a emoção de vocês. A guerra política que é uma guerra na qual nós precisamos nos engajar não é uma guerra racional não basta a gente estar certo. A gente precisa convencer as pessoas de que nós estamos certos. Isso se faz através da emoção. Eu queria trazer para vocês umas recomendações do David Horowitz que é um grande guru político americano. Fuja da discussão esquerda verso direita. Trabalhe com medo e com esperança das pessoas. Escolha uma causa. Repita a sua mensagem até as pessoas entenderem. E o mais importante de tudo conte histórias. Vocês viram aquela história que eu contei no início a história do Adriano? A função das histórias a função da narrativa é mobilizar a maioria silenciosa. Tem muita gente que não vai se mexer que não vai se envolver não vai fazer nada baseado em discussões de economia de política de falda eleitoral conta uma história as pessoas vão se envolver. É muito importante nesse caminho aprender as nossas escolas não nos ensinaram o que a gente precisa saber. Ler é fundamental. Eu recomendo que vocês leiam de forma inteligente e vão ensinar que eu com tudo que eu aprendi que é ler sublinhando e marcando. É assim que fica um livro depois que eu leio. Quando eu era pequeno me ensinava que livro não se risca. eu descobri que livro se risca se marca porque o livro é que você marca sublinha é um livro digerido depois que você nunca mais vai esquecer o procedimento. Cada um de vocês tem que buscar o seu projeto o seu caminho o meu projeto vocês todos já conhecem é o projeto do Novo o Novo é a iniciativa política mais inovadora da política brasileira. O Novo não é o projeto perfeito o Novo não tem salvadores da parte mas o Novo é a melhor chance que nós temos de colocar o cidadão comum no poder e mudar a regra do jogo da política brasileira. Aí vocês vão me perguntar e aí Roberto e agora qual é o primeiro passo? Eu vou dizer para vocês que o primeiro passo é sonhar. Eu convido vocês para uma viagem a uma realidade alternativa. Vamos a 2025 os impostos diminuíram o emprego aumentou a corrupção foi reduzida temos uma boa notícia aqui vocês já conhecem o campo de alta tecnologia de Cabo Frio aqui trabalham cientistas do mundo inteiro aqui foi investido o dinheiro que teria sido investido na reforma dos estádios da Copa do Mundo é uma realidade alternativa aqui foi investido o dinheiro que foi desviado da Petrobras que seria desviado da Petrobras mas não foi porque a Petrobras foi privatizada aqui está o centro de pesquisas que trouxe o primeiro prêmio Nobel no Brasil vocês já viram os novos ônibus ficavam frios? o transporte público foi desregulamentado qualquer empresa pode prestar o serviço a tarifa caiu a qualidade aumentou é um milagre da concorrência em 2030 o Brasil comemorou o primeiro dia sem nenhum homicídio em todo o território nacional em 2040 o Brasil está liderando o mundo em educação nossos estudantes tiraram o primeiro lugar no teste de piso em 2050 não existe mais nenhuma favela nas grandes cidades brasileiras esse é o ano em que o Brasil coloca o primeiro homem em um espaço em um espaço raro construído no Brasil e não como uma carona como a raro dos outros pagando uma fortuna o Brasil atingiu um novo padrão de vida nós não somos mais considerados um país do terceiro mundo e aí vocês podem perguntar mas será que você não está sonhando muito? eu digo que não eu digo que a diferença entre a pobreza e a riqueza está aqui nas coisas que a gente acredita eu acredito que o nosso futuro não é o futuro de pobreza e abandono como muita gente diz que é eu acredito que o nosso futuro é de educação e progresso de ciência e tecnologia de riqueza e prosperidade e esse futuro começa hoje aqui muito obrigado é mas não tem um tempo um pouco curto não tem tanto tempo então a gente tem ali umas folhinhas para quem quiser fazer umas perguntas colocar por escrito porque a gente vai selecionando ver perguntas se tiverem mais coisas em comum para que ele fale sobre mais alguns pontos que o pessoal quiser discorrer sobre o assunto qual o segundo passo o primeiro passo estamos aqui qual o segundo o segundo passo é a gente se organizar o que está acontecendo aqui está acontecendo no Brasil inteiro a gente está vivendo um momento que eu nunca tinha imaginado que ia acontecer quando a gente começou a criar o novo o momento que foi propiciado pelo trabalho do Ministério do Moro então quando a gente criou o novo a gente achou que era uma coisa para 20 anos 30 anos eu acho que agora pode ser menos mas nós precisamos nos organizar tomar o destino do Brasil na nossa mão não dá mais para a gente ficar delegando para pessoas que são que tem menos competência do que a gente que tem um padrão moral menor que o nosso para que tome a decisão no nosso lugar então a gente precisa se organizar e entrar na política não tem outro caminho não é possível a gente fazer nenhuma mudança no Brasil só votando o nosso sistema eleitoral é muito complicado a geração de políticos que está aí é muito complicada a gente precisa trocar os políticos e tem que ser vocês Obrigado